Fala torcedor, Vosvoda pretendido por mais um clube brasileiro, confira na matéria, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas novidades do Fortaleza. O jornalista Jorge Nicola do Yahoo Sports revelou ontem que o treinador Juan Pablo Vosvoda tem uma proposta em mãos do Fortaleza para a renovação desde o fim de agosto, mas o argentino ainda não definiu seu futuro para focar no fim do Brasileirão. E isso tem agitado os clubes sem comandantes para 2023, os clubes interessados no treinador seriam Vasco, Santos e Corinthians. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece com o Fortaleza. O Vasco tem como atual comandante Jorginho que deve ficar somente até o fim da Série B, e o nome de Vosvoda segundo o site vascaiano.net é um desejo da direção do gigante da colina. Em São Paulo, o Santos tem o desejo no treinador já que depois da saída de Lisca, o alvinebro praiano é comandado por Orlando Ribeiro em treinamente até o fim do ano, e para o próximo ano Vosvoda é um dos pretendidos. O Corinthians também lida com a possível saída de Vitor Pereira no final do ano, e para 2023 Juan Pablo é um dos pretendidos. Jorge Nicola garante que o técnico argentino não sai do Fortaleza em 2022, pois o treinador cumpre seus contratos até o fim de dezembro de 2022, o comandante tricolor é pretendido pelo bom trabalho no Fortaleza, por ter bom relacionamento com jogadores, não costuma pedir muitos reforços e ter um custo baixo, segundo Nicola comissão técnica de Vosvoda, o investimento são de 400 mil reais mensais. Você acha que Vosvoda irá renovar com o Leão? Seu comentário é muito importante para o Fortaleza, e até o próximo vídeo.